E aí, seus figuras, quanto custa o home studio mais barato do mundo para você conseguir tirar um som de qualidade? Eu fiz as contas aqui e procurei das coisas mais baratas que eu já testei aqui no meu canal, que vão te possibilitar de fazer um som decente para você conseguir produzir no seu home studio. E eu cheguei nesse preço de mais ou menos R$1.550,00, incluindo o computador. Se você quiser saber exatamente qual é a configuração mais barata de um home studio, fica ligado nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Cris, sou criador do site Cursão.com.br Eu ensino vídeo-aulas como gravar, editar, mixar, masterizar, produzir, dar uma passada no meu site que você vai aprender produção musical. Se você não puder investir, não tem problema, dá uma olhada nos meus vídeos de YouTube, que tem bastante coisa gratuita. Ou se inscreve no meu mini curso gratuito, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa no comentário o que você quer ver no próximo vídeo. E dá voadora nesse like, por favor. Bom, começando o nosso home studio mais barato do mundo aqui, com o computador. Esse aqui é um mini PC AP35, com processador Intel Apollo Lake, que vai até 2.5 GHz, com 4 GB de memória e 64 GB de EMMC. Não é o computador ideal, mas você já consegue rodar bastante coisa. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu testo ele, você vai ver o que é possível fazer com ele. Bom, a primeira coisa é o computador. A segunda coisa é a interface de áudio. A interface de áudio mais barata do mundo, pra você produzir com qualidade, é a Behringer AM2. Ela vem com uma entrada de instrumento ou microfone. Ela já tem o Phantom Power. E ela também tem uma segunda entrada de instrumento. Ela só grava em 16 bits e 48 KHz, em termos de sample rate. Dá pra você fazer um som com ela. Também vou deixar aqui o link do review dessa interface. A terceira coisa que você vai querer é um fone. Esse fone aqui, ele é um monitor in ear, não necessariamente é um fone de referência. Não é o fone que eu recomendaria se você estivesse no mundo ideal. Mas pra você começar, ele já vai te dar uma resposta um pouco mais plana do que qualquer outro fone que você tenha. Então, com esse cara aqui, você já vai ter uma ótima reprodução sonora. E vai conseguir tanto gravar, monitorar, quanto já mixar, pra conseguir escutar direitinho o que foi gravado. Então é muito importante você ter um fone de referência. E esse aqui é o mais próximo de um fone de referência com preço mais acessível. A próxima coisa que você vai precisar é do microfone. Esse aqui é o BM800. Eu já fiz alguns vídeos sobre o BM800. Ele é um dos microfones mais baratos que você pode comprar pra conseguir gravar com qualidade no seu home studio. Eu vou deixar aqui o review do BM800. Algumas comparações que eu fiz com o BM800 pra você ver o som dele e ver se supra as suas necessidades. E você também encontra pacotes que já vem com pop filter, que já vem com suporte pedestal de mesa. Mas você pode também comprar separadamente um pedestal de chão, como esse aqui que eu não incluí nesse orçamento. Lembrando que o cabo que vem com o BM800 não serve pra você gravar com qualidade nessa interface da Bellinger. Você vai precisar de um cabo de microfone XLR, XLR dos dois lados. E você encontra facilmente esse cabo XLR em qualquer site ou qualquer loja de instrumento. Mas tá aqui uma opção pra você. A próxima coisa é o seu monitor. Bom, essas caixas da Edifier, elas não são monitores. É a RT-1010, elas são caixas multimídia que tem uma qualidade decente. Você pode usar como seus monitores pra você começar, contanto que você tenha um fone mais flat, como esse aqui, ou um fone de referência. Muita gente me pergunta se esses caras servem como monitores. Eles quebram um galho pra você monitorar e escutar, mas eles não são monitores de referência. Mas é muito importante que você não tenha só os fones, porque o fone cansa. Então pra você gravar, tocar, é importante você ter aí as caixas pra você escutar, só mix em umas caixas. Mas você não vai tomar decisões críticas de mixagem na caixa. Você só vai conferir nas caixas e vai usar mais o seu fone pra você mixar. Essas caixas estão também Bluetooth, então se você quiser usar elas no seu celular ou pra outra coisa, você pode usar essas caixas como caixas multimídia também, pra escutar música no seu celular ou qualquer outro dispositivo Bluetooth que você tiver. E por último, o controlador MIDI pra você poder tocar e colocar notas MIDI dentro do seu computador, fazer beats, pianos, instrumentos virtuais, usando esse cara aqui que vai passar as informações MIDI pro seu computador. Esse aqui é um controlador da M-Audio que não é o mais barato do mundo. O mais barato que você vai encontrar é esse teclado MIDI World Easy Key 25 Portátil. Bom, esse cara você encontra tanto no Brasil quanto no AliExpress, mas no AliExpress é um pouco mais barato. Então fica aí a dica pra você se você quer outro teclado, controlador mais barato que você pode comprar. Esse aqui é o cara pra você começar. Bom, esse foi o Home Studio mais barato do mundo pra você começar a sua produção musical. Se você puder investir em coisas melhores, eu deixo aqui no meu canal o que eu acho ideal. Mas isso aqui é o mais barato do mais barato. Eu não estou incluindo monitor, teclado e mouse. Tirando isso, você tem tudo, tudo, tudo. Você pode usar até aqueles monitores antigos de tubo, o mouse de 5 conto do Camelot e o teclado de 10 conto do Camelot. Mas você pelo menos vai conseguir gravar, produzir no seu Home Studio com qualidade. Se você quiser ver os testes desses equipamentos todos, eu vou deixar os links aqui na descrição. E eu tenho várias comparações. Esse aqui é o Home Studio mais barato do mundo que você pode comprar hoje no Brasil. E vai sair mais ou menos R$1.550, dependendo do dólar, dependendo da loja que você comprar. Vou deixar todos os links aqui pra você poder comprar diretamente. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa no comentário o que você tem de Home Studio, o que você pretende comprar, o que você quer ver de vídeo. Se inscreve no canal, clica no sininho, dá a voadora no like. E como sempre, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.